A polícia militar procura os criminosos que mataram por disparos de arma de fogo um homem de 26 anos. A vítima, que era ex-atleta do Democrata de Governador Valadares, estava em uma lanchonete com um grupo de amigos quando foi assassinada. As imagens gravadas de um celular mostram os policiais militares no local do crime. O corpo de Flávio Júnior Gomes de Souza, de 22 anos, está no chão e coberto. A área onde tudo aconteceu foi isolada. O homicídio foi registrado na Avenida JK, no bairro São Cristóvão. Segundo a PM, o suspeito é um homem de 26 anos. De acordo com o boletim da PM, Flávio havia saído de uma casa de shows acompanhado de cinco pessoas. Em seguida, eles pararam nesta lanchonete. De acordo com o boletim da polícia militar, as testemunhas contaram que o suspeito estava no local. Porém, Flávio não o conhecia. Após um suposto comentário, o homem se levantou e cerca de dez minutos depois voltou em uma motocicleta acompanhado de uma pessoa. Eles então se aproximaram e o carona começou a efetuar disparos de arma de fogo contra Flávio. Ele correu para uma direção e as pessoas que estavam com ele seguiram outro sentido. A motocicleta teria entrado na contramão da avenida, perseguido a vítima e o carona efetuou mais disparos contra Flávio. A perícia da polícia civil também esteve no local do crime. A princípio, foram constatadas perfurações nas costas e na cabeça. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Por meio das imagens de câmeras de segurança próximas ao local, a polícia terá pistas de quem é o assassino e o interesse na morte de Flávio. Flávio Júnior Gomes de Souza era ex-jogador do time valadarense do Esporte Clube Democrata. Flávio Júnior Gomes de Souza